A gente sempre que pode faz um registro das coisas legais dessa cidade, né? São Paulo é uma cidade que é uma coisa impressionante. E um registro interessante que recentemente, um exemplo de cidadania que foi feito, a cooperativa, uma cooperativa de táxi, a CooperTax, que tem um trabalho excepcional, fez uma campanha do agasalho muito legal nesse período aí de inverno rigoroso, que foi muito interessante. Então eu me sinto assim, é na obrigação de poder falar das coisas que a CooperTax faz, né? E esse trabalho que eles estão fazendo é muito bacana. E eu vim aqui na sede, aqui é onde você tem o pessoal que recepciona as pessoas quando colocam o táxi, até para dizer que a CooperTax está com um trabalho interessante de as pessoas que instalarem o aplicativo, chamarem e pagarem através do cartão de crédito ou de débito, tem aí um desconto de 15% de desconto na tarifa que deu o táxi, que é um trabalho muito interessante que eles estão fazendo especialmente para as pessoas que acessarem o seu aplicativo. Olha, para a obtenção desse desconto, você precisa baixar o aplicativo CooperTax, táxi digital e você terá isso automaticamente. É o Feiras e Negócios aqui direto da CooperTax. Até já!